Evento na Escola Técnica do Guará celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia 13 de setembro, aconteceu na Escola Técnica do Guará um evento alusivo ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos, Deficiência e Participação Social. O evento ocorre todos os anos com o objetivo de discutir ações e temáticas referentes ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Além de palestras e oficinas, a programação teve seis rodas de conversa sobre direitos específicos das pessoas com deficiência nas áreas da educação, trabalho, esporte e lazer, igualdade de gênero, tecnologias na educação inclusiva, o brincar e a criança com tia. A abertura teve a apresentação de uma cantora com diagnóstico de tia e contou também com falas de representantes da Defensoria Pública e do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal. Este ano, demos um destaque maior para o currículo em movimento, com temas pertinentes a toda a educação básica. Destacou a professora Viviane Lucas, coordenadora intermediária da Educação Especial do Guará. O evento aconteceu nos turnos matutino e vespertino, com a mesma programação. Participaram dele mais de 300 pessoas, entre gestores, professores regentes, psicólogos, pedagogos, profissionais das salas de recursos, pais, universitários e estudantes das escolas do Guará. O intervalo teve um momento cultural com a apresentação de artistas com deficiência, exposição de trabalhos dos estudantes da sala de recursos específica de altas habilidades do Guará e de pinturas de uma artista plástica com deficiência intelectual. A organização do encontro foi dos professores Marco Aurélio Baima, Viviane Lucas, Iviane Porto, Luciana Deraldine e Agnaldo Silva, numa realização da Regional do Guará com parceria da ONG MOVIM, Movimento para a Inclusão.